O almirante Anatalício Risden Jr. é o novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Com recordes mundiais de geração de energia, Itaipu é a maior usina do mundo em termos de produção. Desde o início da operação, já apresentou um total absoluto de mais de 2,8 bilhões de megawatts hora já gerados, o suficiente para atender o consumo por 45 dias do planeta. A posse foi em cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília, e teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. A maior usina hidrelétrica do mundo tem novo diretor-geral brasileiro. É Anatalício Risden Jr., que já ocupava o cargo de diretor financeiro executivo da empresa. Ele tomou posse nesta cerimônia no Palácio Itamaraty, em Brasília, que teve a presença do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos a certeza absoluta que o trabalho dele será, em especial, fantástico para todos nós. Reafirmo minha lealdade às diretrizes do governo federal, mantendo a valorização das pessoas que compõem a alma de Itaipu, privilegiando o mérito, a dedicação e a capacidade de cada um, bem como a gestão racional com austeridade. A usina de Itaipu começou a produzir energia limpa em 1984, quando as turbinas entraram em operação, e é subordinada aos governos federais do Brasil e do Paraguai. Do lado brasileiro, os investimentos nos últimos anos já chegaram a R$ 2,5 bilhões, sendo metade deles em obras de modernização, com uma criação de empregos que ultrapassa a 2.500 postos. A Binacional garante o título de maior usina hidrelétrica do mundo em geração de energia limpa e renovável. Em poucos anos, todos os consumidores brasileiros poderão migrar para esse mercado e fazer suas escolhas de suprimento de energia. Temos trabalhado também para garantir ao consumidor brasileiro segurança energética e custos acessíveis. O novo Brasil surgiu há pouco tempo. Vamos levar avante tudo aquilo de bom que nesse governo apareceu. O respeito com a coisa pública acima de tudo. Somente assim nós poderemos ser uma grande nação. Vamos lá. Vamos lá.